Boa tarde, meu nome é Felipe Messias e eu vou apresentar hoje para vocês meu trabalho intitulado Filogenia Molecular de Zonotini, com ênfase no gênero parotocínclos, usando elementos ultraconservados. Esse trabalho tem como objetivo recuperar a monofilia de Zonotini, já que a tribo é composta majoritariamente por gêneros polifiléticos. Aqui temos a distribuição dos parotocínclos. Podemos perceber que ele é amplamente distribuído por toda a América Latina, indo desde os antes, na Venezuela, até o Sudeste Brasileiro. Essa figura 1 representa a árvore resultante das análises de máxima verossimilhança dos nossos estudos e nos sugere a sua divisão de Zonotini em seis grupos a nível de gênero. Temos os zonotos representados por Is, os parotocínclos representados por Par, os rinolecos representados por Ri, os novos gêneros 1 e 2 representados respectivamente por NG1 e NG2. E por fim, os microleptogaster representados por MIG. No agrupamento NG2, a gente consegue perceber a presença de várias espécies novas a serem descritas na bacia amazônica, além de outras espécies já descritas anteriormente, como Parotocínclos da Lipuanensis e o Cabeça de Cunha. Além também de espécies de isonotos que estão intimamente relacionados ao grupo, a esse grupo, que são isonotos cromodontos e isonotos da cunha. Mas acima temos o grupo MIC, representado apenas pela espécie tipo de microleptogaster, o microleptogaster perforado. E Par, representado por espécies de parotocínclos e podemos chamar eles de parotocínclos verdadeiros, já que estão relacionados com a espécie tipo do gênero, que seria parotocínclos maculical. Já em NG1, a gente tem a presença tanto de espécies a serem descritas da bacia amazônica, espécies novas, como também a presença de isonotos boca-iuva e microleptogasterdiscos, os quais não estão relacionados intimamente com a espécie tipo dos seus respectivos gêneros. Bom, temos também Ri, representado por rinolecos britski e rinolecos longicó. Por último, formando o grupo irmão com rinolecos, temos isonotos, que é representado por todas as espécies já descritas de isonotos, além de microleptogasterdiscos araxás, que como já dito anteriormente, não está relacionado com a espécie tipo do seu gênero, seria microleptogasterdiscos perforado. Bom, a gente pode perceber aqui também que temos muitas espécies a serem descritas. Isso é algo muito bom e muito promissor nos nossos estudos. Aqui, para vocês terem uma noção, temos uma das espécies que estamos escrevendo, além de outras, mas essa é do nosso último trabalho que estamos desenvolvendo, que é uma possível nova espécie e está alocada no novo gênero 2. Bom, gostaria de agradecer primeiramente ao Simpósio Fluminense de Zoologia pela oportunidade e também à própria CNPq pelo fomento para esse estudo. Muito obrigado. 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 Obrigado.